Olá pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, sexta-feira, 28 de maio de 2021, vamos falar sobre o pagamento de juros sobre capital próprio pela Ferbasa. Aqui no nosso canal Quero Ganhar Dividendos, nosso objetivo é deixá-los sempre atualizados quanto ao pagamento de proventos pelas empresas listadas na Bolsa. Se você está interessado pelo tema, já deixe seu like, é muito importante para o canal. Também se inscrevam, ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. Nos acompanhe também no Instagram, no Twitter, e nos mande mensagens no A empresa de hoje é a Ferbasa. Fundada em 23 de fevereiro de 1961, iniciou suas atividades no município de Campo Formoso, Bahia, no ramo de mineração, com o objetivo de produzir ferro-cromo. Atualmente, líder no seu segmento, está entre as 500 maiores empresas do país e as 10 maiores da Bahia, com faturamento anual superior a US$ 500 milhões. Exerce atividades nas áreas de mineração, metalurgia, recursos florestais e energia renovável. Líder em produção de ferro-ligas e única produtora integrada de ferro-cromo das Américas. O objetivo é a fabricação e comercialização dos diversos tipos de ferro-ligas, ferro-cromo alto carbono, ferro-cromo baixo carbono, ferro-silício cromo e ferro-silício 75%. No status investe, cotação de fechamento de ontem, 27 de maio, R$ 36,25, R$ 16,35 a mínima e R$ 45,00 a máxima em um ano, 2,56% da dividend yield nos últimos 12 meses, período em que acumula boa valorização de 86,09%. O pagamento será em juros sobre capital próprio, no montante de R$ 17,4 milhões, o que vai proporcionar R$ 19,00 por ação ordinária, R$ 21,00 por ação preferencial. A ação ordinária FESA 3, preferencial FESA 4, de melhor do que deixe, fornece aqui nossos indicadores do status investe. Data com o 4 de junho de 2021, próxima sexta-feira dá tempo de participar e a data ex, segunda-feira seguinte, 7 de junho de 2021. Pagamento a partir do dia 22 de junho de 2021. E esse pagamento de R$ 0,21 em relação à cotação de R$ 36,25, proporciona um rendimento, um yield pontual de 0,59%. Mais informações sobre a empresa no www.ferbasa.com.br Agora o histórico de pagamentos proventos 2017-2021, dados do status investe. 2017 pagou R$ 1,80, 17,61 a cotação, 10,23% de dividend yield. Já em 2018 pagou R$ 1,31 com a cotação a R$ 18,68, 7,05% de yield. Em 2019 pagou R$ 1,38, 19,38 a cotação, 7,16% de dividend yield. Em 2020 pagou R$ 0,22, 19,11 a cotação, 1,20% de yield. E em 2021 pagamentos realizados ou já anunciados R$ 0,97, 36,25 a cotação, 2,69% de dividend yield. O que notamos pessoal em relação ao valor de proventos, saiu de uma máxima aqui do período R$ 1,80 em 2017, caiu em 2018 para R$ 1,31. De 2019 recuperou um pouco R$ 1,38, caiu bastante aqui em 2020, apenas R$ 0,22, menor valor da série. E em 2021 tem se recuperado quase 5 vezes mais aqui, já R$ 0,97 pagos ou anunciados. Já a cotação, praticamente podemos considerar crescer entre 2017 a 2021, saiu dos R$ 17,61, menor valor da série, para R$ 36,25 a máxima desse período. E o grande efeito aqui, se você considerar que R$ 17,20 ela ficou na faixa dos R$ 17,18 e R$ 19, foi entre 2020 e 2021, onde saiu dos R$ 19,00 para R$ 36,00, mais que dobrou. Já o dividend yield, saiu dos R$ 10,23% aqui em 2017, maior valor do dividend yield da série, fruto aqui desse maior valor de proventos com a menor cotação, para cair aqui para 7,05%, que ainda é um excelente dividend yield em 2018. 2019 ficou na mesma faixa dos 7%, caiu bastante em 2020, 1,20%, e voltou a crescer em 2021, mais que dobrou 2,79%. Mas sempre lembrando que pagamento passado não é garantia de pagamento futuro, e que o dividend yield não deve ser utilizado de forma isolada em vossas análises. E onde eu posso acompanhar os pagamentos de proventos pela Ferbasa? Com certeza aqui em nosso canal, Quero Ganhar Dividendos no YouTube, sempre com vídeos atualizados e detalhados para vocês. Também nosso Twitter, Instagram e Grupo do Telegram, onde a informação chega ainda mais rápido. E para participar do Grupo do Telegram é muito fácil, na descrição do vídeo tem um link para acesso. Também se cadastrando na área de investidores da Ferbasa, assim você recebe mensagens com informações atualizadas sobre a empresa. Consultas em geral, Dividendo BR, Meus Dividendos, Status Invest e Fundamento. Lembrando sempre que o vídeo não é recomendação de compra ou de venda das ações. Se você nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar nosso trabalho. Já deixe seu like, assim você ajuda o crescimento do canal, nos estimulando também a produção de novos vídeos para vocês. Também se inscrevam, ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. E nos acompanhem e interajam conosco nas redes sociais. Compartilhem o vídeo com seu amigo, parente, investidor que gosta de receber proventos. E não esqueçam os comentários e sugestões. Todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos uma excelente sexta-feira. Se cuidem, grande abraço e fiquem com Deus.